É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Esse é o momento que a mulher ficou e santa Esse é o momento que a mulher ficou e santa É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Esse é o momento que a mulher ficou e santa Esse é o momento que a mulher ficou e santa É que ela tem uma sentadinha É que ela tem uma sentadinha É que ela tem uma sentadinha